Bom dia a todos, vamos dar continuidade aos trabalhos. Agora teremos a conferência Psicodélicos e Neurociências do professor Draulio de Araújo, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Obrigado. Bom, muito bom dia a quase todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Penses, ao professor Júlio, que não está aqui ainda, mas agradecer ao professor Júlio. Agradecer ao Tófoli, agradecer à Taciana. É um prazer estar aqui e apreciar a maneira aguerrida, empolgada e alto-astral que vocês têm formado, esses dois grupos, o Leipse e o Icaro, formando uma coisa de base que eu entendo que tem um futuro muito promissor e interessante à frente. É um prazer conviver com vocês. Então, por isso, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A minha ideia hoje é... Quer dizer, o título que o Tófoli, de certa maneira, pediu para que eu falasse foi sobre neurociências dos psicodélicos. Eu queria começar deixando muito claro que essa tarefa não vai ser possível, mesmo em 40 minutos, não vai ser possível a gente falar de uma forma mais abrangente e dos achados recentes das neurociências dos psicodélicos. Então, o que eu me propus a fazer foi talvez trazer formas como a gente pode estudar a interação da ayahuasca com o cérebro, particularmente o cérebro humano. E eu queria justificar o motivo de eu ter escolhido essa estratégia que está baseado, eu diria, nessa frase de um artigo publicado na Vox do ano passado que diz, basicamente, o seguinte. As notícias divulgadas pela imprensa ou news, geralmente, no que diz respeito à ciência, traduzem achados feitos recentemente. E, infelizmente, a maneira como a gente faz ciência dentro do mundo biomédico ela é importada, de alguma maneira, da maneira como a gente começou fazendo ciência natural importado dos métodos que vêm, basicamente, das ciências naturais, principalmente da física. Qual é essa diferença fundamental? Uma diferença fundamental é que, se eu pegar esse copo, segurar esse copo aqui e perguntar para qualquer pessoa nessa sala o que vai acontecer com esse copo se eu soltar esse copo, todo mundo vai dizer que o copo vai cair e, se eu soltar o copo, de fato, o copo vai cair. Então, eu tenho uma evidência de que, se eu soltar esse copo, esse copo vai cair. No meio biomédico, nas pesquisas biomédicas, a gente não consegue encontrar esse nível de determinismo nos fenômenos. Como a gente não consegue... O que significa esse nível de determinismo nos fenômenos? Eu posso ter, por exemplo, achados diferentes para um mesmo sistema. Eu posso reagir de forma diferente ao mesmo estímulo. Eu, como um ser biológico, eu reajo de forma diferente ao mesmo estímulo. Se eu sou agredido duas vezes seguidas da mesma maneira, uma vez eu posso reagir, outra vez eu posso não fazer nada. Então, é um sistema extremamente variável. Por ser extremamente variável e cheio de variáveis. Então, é um sistema que tem muitas variáveis que determinam a maneira de evolução ou de funcionamento daquele sistema. Diante disso, o que a ciência fez, de certa maneira? O que a ciência fez foi lançar mão da estatística. Então, as ciências biomédicas, de forma geral, elas encontram as suas evidências baseadas em métodos de estatística convencional. O que significa dizer que, para um sistema biológico, se isso aqui fosse um sistema biológico, e eu tratasse ele do ponto de vista estatístico, significa dizer que a minha evidência científica, nesse momento, representa a seguinte informação. de 100 vezes que eu soltar este copo, 5 delas, ele não vai cair. Esse é o tipo de ciência que a gente está fazendo no mundo da biomedicina. É o mundo da estatística. Qual das vezes... Eu vou lançar 100 vezes. Se isso aqui fosse o sistema biológico, eu estou falando para você que, se eu lançar 100 vezes, 5 não caem. Aí, o Edward me pergunta, Dráulio, qual, quando não cai? Porque isso é uma informação importante. Você está dizendo que 5 vezes não cai, mas qual das 100 vezes vão ser as 5 que não caem? Oh, Edward, eu não sei dizer. Me desculpe, mas eu não sei dizer. Isso leva a esse tipo de observação. Eu acho ótimo esse... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, mas eu acho que essa frase, de alguma maneira, determina o que eu estou falando para vocês. Quando eu era criança, eu só podia comer um ovo por dia e ir mal, porque ovo era um negócio... Não pode comer ovo. Está cientificamente provado que o ovo faz mal para a saúde. Hoje, eu como 10 ovos. Vai na academia, é ovo, batata frita, batata doce e frango. É o elixir da musculação. Então, o que isso representa? Isso, de certa maneira, representa a fragilidade dos achados originados nas ciências biomédicas. Isso representa dizer que a maior parte... What's new, what's news is generally new. And what's new is generally wrong. Por quê? Porque quando eu vou fazer agora ciência baseada em estatística, tem uma outra variável fundamental nesse sistema, que é a reprodutibilidade. Eu encontro o meu achado e digo, errei cinco vezes. Aí o Toffoli faz um experimento muito semelhante ao que a gente fez e encontra um achado que reproduz os meus achados. Então, isso é muito verdade para ciências biomédicas. A reprodutibilidade de achados é fundamental na ciência que a gente faz com os modelos biomédicos. Então, o que que... Por que que eu resolvi fazer essa espécie de disclaimer no começo da minha fala? Porque o que eu resolvi trazer dentro de uma ciência nova, essa renascença da ciência psicodélica acontece nos últimos dez anos, talvez um pouco mais. Mais de dez anos. Quinze anos. Então, há quinze anos a ciência psicodélica volta. Ou a ciência, para estudar esse tipo de substância, volta. Aproximadamente quinze anos atrás. Então, é novo. Do ponto de vista da ciência, a ciência é um bebê. Mal nasceu. Então, o que que eu resolvi trazer para vocês? Ao invés de ficar fazendo uma lista de artigos e dizer acharam isso, acharam isso, acharam isso, acharam isso. Eu resolvi agrupar formas ou sistematizar formas como a gente pode utilizar e estudar esse tipo de substância do ponto de vista da ciência. Então, estudar a ayahuasca ou a psilocibina ou o LSD do ponto de vista da ciência e trazer alguns achados que parecem ter um pouco mais de consistência. Ok? Então, essa é a minha perspectiva. É trabalhar um pouco em cima do que é essa consistência. Como é que a gente pode, então, estudar... Como é que a gente pode lançar mão da ciência para estudar uma substância como a ayahuasca, como a psilocibina ou como o LSD? Então, basicamente, eu consigo identificar três grupos de trabalhos ou três tipos de estudo que a gente pode utilizar para estudar esse tipo de substância. O primeiro grupo de estudos é caracterizado por esse tipo de processo, como essas substâncias interagem com o cérebro. A gente teve um exemplo ontem lindo da palestra da Vânia, da UFRJ, a primeira palestra da tarde que a gente teve ontem, que representa fundamentalmente essa linha de pesquisa. O que a Vânia está interessada e o seu grupo de pesquisas está interessado? Ela está interessada em entender o mecanismo de interação daquele elemento químico pertencente àquela substância com parte de um sistema biológico. Então, eu quero saber como é que a dimetiltriptamina interage com receptores serotonérgicos. Eu quero identificar o mecanismo pelo qual a dimetiltriptamina interage com modula LTP. Então, o que eu estou tentando identificar são processos biológicos básicos que são alterados pela interação dessa substância com o cérebro. Outros exemplos que eu diria um pouco mais e talvez a primeira mensagem que a gente tem no que diz respeito às neurociências de humanos sobre essa interação desse tipo de substância com o cérebro humano. O que ela faz de forma geral? Então, o que a gente tem de mais, eu diria, reprodutivo dentro desse tipo de ciência? Para que a gente compreenda isso, é importante que a gente compreenda também que para eu conseguir fazer a investigação do cérebro humano e para eu conseguir fazer boa parte desses experimentos, eu tive que esperar muitos anos pelo aparecimento de técnicas que permitissem a investigação do cérebro humano não invasivamente. como é que eu vou entender a interação desse tipo de substância com o cérebro humano se eu precisasse, por exemplo, acessar o cérebro humano diretamente? Então, se eu precisasse abrir o cérebro humano e ir lá dentro e olhar o que está acontecendo, eu não consigo fazer isso. Então, a gente lança a mão de modelos animais ou dos modelos de mini-brain, por exemplo, que a Vânia explicou ontem para a gente. Se eu quero estudar humanos, a neurociência de humanos, essa neurociência de humanos passa necessariamente pelo uso de técnicas que surgiram nos anos 90, como a imagem por ressonância magnética e a eletroencefalografia, que é a mais antiga, mas o seu uso nesse tipo de cenário também aparece nos anos 90. Qual é, então, a primeira evidência que a gente tem, melhor sustentada, da interação entre psicodélicos e o cérebro humano? Para a gente entender essa primeira evidência, eu preciso descrever para vocês um detalhe técnico que é basicamente que está representado nessa figura. O único detalhe que eu queria que vocês depreendessem dessa figura é que a gente consegue dividir o cérebro humano em diferentes regiões usando diferentes critérios. Eu posso usar um critério anatômico para dividir o cérebro humano, eu posso usar um critério funcional para dividir o cérebro humano, eu posso usar vários critérios para dividir o cérebro humano. E aí eu quero entender, por exemplo, como se dá a relação, a interação entre duas diferentes regiões do cérebro humano. E eu posso utilizar a imagem por ressonância magnética para tentar entender como é que todas essas áreas se relacionam com todas as outras áreas. O que eu estou chamando de relação? Relação, a gente pode definir relação de várias formas, mas nesse tipo de trabalho eu estou definindo relação como quando eu estou engajado em algum processo, eu estou chamando uma determinada área cerebral, uma outra área cerebral também está engajada. Isso é o que eu estou chamando de relação entre duas áreas. Ok? O que acontece, então, sobre o efeito, por exemplo, da psilocibina? Então, se eu estudar o que acontece nessas relações, se o indivíduo é submetido a um exame de ressonância magnética durante os efeitos agudos da psilocibina, o que acontece nessas... o que são modificadas... como essas relações são modificadas? Na imagem da esquerda, esse é um trabalho que foi publicado em 2014 por um grupo da Itália, Giovanni Petri, que demonstra, basicamente, do lado esquerdo, vocês estão vendo como se dão essas relações durante o efeito de uma substância placebo e, do lado direito, você está vendo como se dá... cada pontinho daqueles no círculo representam uma região do cérebro. Então, as linhas representam interações. Se há interação, duas regiões são ligadas. Se não há interação, duas regiões não são ligadas. Do lado esquerdo, sob o efeito da psilocibina, do lado direito... Desculpa, do lado esquerdo, sob o efeito do placebo, do lado direito, sob o efeito da psilocibina. Então, o que a gente observa de forma geral dessa interação? Que existe uma maior interconectividade interconectividade entre diferentes elementos que compõem o nosso cérebro. Existe uma maior noção de integração funcional. Essa integração funcional, a gente poderia, inclusive, que é a maneira como esse tipo de dado tem sido interpretado, é da gente perceber que boa parte da nossa cognição humana é separada em caixinhas. Então, eu pego uma caixinha que representa a memória, eu pego uma caixinha que representa... Ou uma série de caixinhas que representam a atenção, eu pego uma série de caixinhas que representam visão. E essas caixinhas, elas se sustentam em si. Ou seja, o meu sistema visual, ele consegue funcionar, operar, geralmente, muito bem, segregado do resto do cérebro. O que a gente está vendo com esse tipo de informação? O que a gente está vendo aqui? O efeito desse tipo de substância aumenta a integração entre diferentes sentidos, por exemplo. Então, a interpretação que tem sido dada a isso, a esse tipo de fenômeno, representa, basicamente, por exemplo, a integração que acontece entre dois sentidos que geralmente estão separados, como, por exemplo, visão e audição. Visão e audição são dois sentidos que raramente acontecem juntos. mas, em alguns casos, as pessoas, por exemplo, conseguem ver sons, ouvir cores. Esse tipo de fenômeno é o tipo de fenômeno que representaria uma maior integração funcional. E fica fácil a gente entender, quer dizer, naturalmente, que esse tipo de interpretação ela é trazida pela experiência e pelos relatos das experiências com esse tipo de substância. Então, é uma... É muito mais... Não é uma evidência. É muito mais uma extrapolação do resultado. É uma interpretação do resultado. A gente sabe o que isso representa? Não, a gente não sabe o que isso representa. Mas, como eu havia falado para vocês, é importante que a gente reproduza. Então, a gente fez um outro trabalho, recentemente, e esse trabalho visa basicamente caracterizar matematicamente como mudam essas relações. Então, como mudam as relações entre diferentes estruturas. Então, basicamente, o que a gente viu com esse trabalho agora com a ayahuasca, não mais com a psilocibina, é que a ayahuasca, nesse caso, aumentaria também o grau de conectividade funcional entre diferentes estruturas. o cérebro, de alguma maneira, se comportaria de uma forma mais desordenada. Desordenada. Isso é caracterizado por uma quantidade física, que é o que está mostrado ali embaixo, em verde e em azul, que é a entropia do sistema. Então, o que a gente está vendo em verde é a entropia, ou a característica de entropia dessas conexões estando aumentada com relação a pessoas que se submeteram ao placebo. Ok? Então, isso aqui, de certa maneira, eu diria que caracteriza, traz uma primeira perspectiva da série de trabalhos que tem saído ultimamente com essa perspectiva, que é entender como a substância interage com o cérebro humano. Pronto. Segunda perspectiva, eu vou falar de três, basicamente, hoje. A segunda perspectiva, ela traz uma outra coisa, que é eu utilizar esse tipo de substância como uma ferramenta para a compreensão do sistema biológico. Eu adoro esse autor, adoro essa citação. Henrique, essa citação que eu tinha falado para você ontem, é essa aí. O Alan Watts, ele traz isso de uma maneira muito clara, junto com outras pessoas, mas nessa citação ele traz uma outra coisa que eu acho superinteressante, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas a ideia de que, como qualquer coisa, a experiência com psicodélicos, mais do que, talvez, outras coisas, ela, a pausa, ela é tão importante quanto a observação. eu acho lindo o que ele fala no final, que como um biólogo, ele tira o olho do microscópio para entender o que ele viu. Ele não fica o dia inteiro com o olho no microscópio. E a ideia da utilização desse tipo de substância como uma ferramenta é muito semelhante à ideia de utilização de um microscópio e de um telescópio. Eu não consigo observar certas propriedades de sistemas solares sem o uso de um telescópio. Eu não consigo caracterizar propriedades de sistemas biológicos microscópicos sem o uso de um microscópio. Qual é a analogia que a gente... Qual é a perspectiva que esse tipo de substância seria utilizada? Como um microscópio do quê? Da mente humana. Como uma maneira de você amplificar ou de você melhor compreender, de melhor caracterizar a mente humana, de melhor caracterizar alguns processos da mente humana, de tentar entender, por exemplo, o que é consciência. Essa é uma perspectiva fortíssima por trás de trabalhos científicos que utilizam esse tipo de substância. É de você, de fato, utilizar para você compreender a biologia, para você voltar e compreender o cérebro humano, por exemplo. Com essa perspectiva, eu vou trazer para vocês basicamente uma ideia, que eu acho que é uma ideia que tem ficado mais uma vez um pouco mais consistente dentro dessa salada de artigos, que é a ideia de utilizar mais uma... Então, utilizar ela como uma ferramenta. E nesse caso, é um exemplo. Eu estou trazendo isso como um exemplo desse tipo de perspectiva. Então, eu vou trazer três exemplos. O primeiro, agora o segundo exemplo dessas perspectivas. Nessa perspectiva, o que a ciência quer fazer? O que a ciência quer fazer é utilizar, por exemplo, as alterações que são induzidas por essas substâncias para compreendermos, nesse caso, melhor o fenômeno da visão. Então, como é que essa maquininha que está aqui dentro, como é que essa maquininha faz para processar visão? Como é que esse mecanismo, essa maquininha, possibilita a experiência visual que eu esteja vendo vocês nesse momento? Como é que essa maquininha, isso a gente já compreende mais ou menos. Isso a ciência já compreende mais ou menos. Agora, algo que a ciência não compreende muito bem é como é que essa maquininha funciona quando eu fecho os meus olhos e tento me imaginar na praia. O que é a imagética visual? O que é essa imagem que surge do mind's eye? O que é ela? Então, por que eu estou dizendo que a gente está utilizando isso como uma ferramenta? Porque, a partir disso, você consegue identificar mecanismos que levam àquelas alterações, que levam, por exemplo, a compreender melhor os processos de imagética visual. Por que é tão curioso? Por que isso é um problema na ciência? Porque, quando a ciência começou a tentar entender os processos de imagética visual, num determinado momento, a ciência compreendeu que as diferenças que ela conseguia detectar entre o processo de eu olhar alguma coisa e imaginar alguma coisa, do ponto de vista do cérebro, eram muito parecidas. Então, como é que dois mecanismos, se eu tento entender o mecanismo, deixa eu tentar ser um pouco mais claro, se eu quiser entender o mecanismo cerebral responsável, ou como é que essa maquininha funciona para que eu consiga enxergar vocês, aí eu entendo um pouco melhor como é que a maquininha funciona. E aí faço o mesmo tipo de experimento, só que agora, ao invés de vocês olharem para algum lugar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e imaginar em algum lugar. A experiência é extremamente diferente. Vamos ver? E imaginar a experiência que a gente tem é extremamente diferente. Só que o que a ciência me mostra até agora é que a maquininha funciona de uma maneira super parecida nesses dois casos. Então, como é que pode, ué? Como é que pode eu ter dois processos que eu tenho experiências tão diferentes e que a representação ou o que eu sei de como meu cérebro funciona é tão parecido? E aí o uso de psicodélicos dentro dessa perspectiva vem na perspectiva, quer dizer, como a primeira perspectiva. Se você pensar um efeito talvez mais relatado de substâncias psicodélicas ou alucinógenas, é uma modulação do nosso sistema visual. Então, será que eu consigo entender melhor o meu sistema visual se eu compreender melhor como é que a ayahuasca agora interfere não mais sobre o cérebro como um todo, mas interfere sobre este processo? Qual processo? Neste exemplo, o processo da visão. Está claro? Ok. E o que a gente sabe até agora? Então, eu vou começar citando um artigo que o Dartio coordenou lá na Unifesp, que é um artigo que ele citou na apresentação dele, feito também o primeiro autor desse trabalho é o Eduardo Schemberg. Na época, ele fazia pós-doc, não era Dartio lá contigo? Era isso, né? Então, basicamente, nesse trabalho o que eles mostram é, esse é um achado que eu diria super consistente no que diz respeito a várias substâncias psicodélicas, incluindo LSD e psilocibina. Nesse caso, é um trabalho com a Ayahuasca. O que esse tipo de dado representa? Ele mostra para você o que você está vendo nesse eixo aqui, é tempo, e o que você está vendo aqui, nesse eixo, é a quantidade de ocorrência de um determinado tipo de onda do eletroencefalograma chamado de onda alfa, que é uma onda caracterizada por estar intimamente relacionada aos nossos processos de visão. É uma onda que aparece fundamentalmente nessa região occipital do cérebro, então a gente detecta fundamentalmente nessa região occipital do cérebro, e o que a gente observa é que com psicodélicos existe uma redução da ocorrência desse tipo de processo. Mas o que isso tem a ver com visão? Então tem esse outro trabalho coordenado pelo Jorge Riba mostrando um dado que eu acho lindo, que é basicamente o seguinte, o que ele mostra com esse achado é que quando ele inibe a ação da dimetiltriptamina pelo uso de um negócio chamado antagonista serotonérgico, o que é um antagonista serotonérgico? É uma substância que não permite que o DMT se ligue à serotonina. Então ele chega lá no cérebro, mas é como se todos aqueles buraquinhos que ele vai se ligar estão ocupados ou estão reduzidos. Quando ele bloqueia então o acesso do DMT ou ele reduz o acesso do DMT a canais serotonérgicos, ele mostra que não existe a redução em alfa e mostra que essa não redução em alfa está diretamente relacionada com a redução nas visões. Então as pessoas que participaram desse experimento têm menos visões quando são submetidos a esses antagonistas serotonérgicos junto com a ayahuasca e existe um substrato neural para explicar isso um pouco melhor. Então a gente está conseguindo compreender como a ayahuasca leva ao aparecimento por exemplo das visões do ponto de vista mecanicista do cérebro. Então como é que essa interação passa pelo cérebro? Essa região o sistema visual de forma então o que a gente está identificando? De maneira geral o que a gente está identificando é que existe uma modulação no sistema visual promovido pela ayahuasca pela psilocibina ou pelo LSD. Então o sistema visual se envolve nesse processo. Tá? Tá beleza. O sistema visual se envolve nesse processo. O que que a gente fez também? Alguns anos atrás a gente também fez um trabalho com a ayahuasca para tentar entender um pouco melhor qual é o envolvimento do sistema visual nesse processo. E aí nesse trabalho ele é um pouco diferente dos outros trabalhos porque nesse trabalho a gente pede para as pessoas enquanto estão dentro da máquina de ressonância para fecharem os olhos e tentarem imaginar alguma coisa. O que que a gente mostra com esse trabalho? A gente mostra basicamente que quando o indivíduo está sob o efeito da ayahuasca de olhos fechados a atividade do sistema visual dele é indistinguível de quando ele está de olho aberto vendo alguma coisa sem ayahuasca. Então qual é a interpretação que você tem desse dado? A gente tem agora um substrato físico neural representando de alguma maneira a modulação do sistema visual ligado ao aparecimento das visões. Então o que você está fazendo com esse tipo de trabalho é mais uma vez tentar dizer que existe um o esse indivíduo ele está vendo de uma maneira tão clara quanto eu agora estou vendo vocês. É isso é o tipo de interpretação que esse tipo de resultado traz e eu vou fechar essa interpretação esses achados com um artigo que foi publicado recentemente pelo grupo do Carter Harris eu não vou descrever exatamente porque é um artigo muito técnico mas eu queria só trazer a mensagem fundamental que está por trás do artigo que é representado basicamente por aquele gráfico que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo aquele gráfico que vocês estão vendo que existe um aumento em um dos um dos quadradinhos é mais alto do que o outro o que esse achado indica esse achado indica e ali é com LSD ou placebo então o que esse achado indica é que essa representação do meu sistema visual se assemelha de quando essa representação ela é muito parecida quando eu estou vendo alguma coisa ou quando eu estou imaginando alguma coisa sob o efeito nesse caso do LSD certo então vamos guardar isso guarda isso na então o que que a gente tem até agora a gente está dizendo o seguinte bom o sistema visual ele se engaja no processo então ele traz luz para o processo ele possibilita que você de fato veja esse é o substrato neural do que você está vendo segundo achado que é muito representativo é é é é é é de trabalho sobre essa rede conhecida como default mode network que está relacionado então um conjunto de áreas do meu cérebro que as quais foi dado o nome de default mode network e que está relacionado a processos de introspecção então vários trabalhos vários trabalhos tem mostrado consistentemente que existe uma modulação do sistema nervoso central dessas redes da default mode network quando eu estou engajado em tarefas que são introspectivas como por exemplo meditação então quando eu estou meditando eu modulo essa default mode network e modulo por quê? fundamentalmente porque essa default mode network está associada a um processo que a psicologia deixou de lado por muito tempo que é o processo de pensamento espontâneo quando a gente sob o ponto de vista da psicologia pensamento ele é sempre orientado a algum objeto então o que é um pensamento para a psicologia atual? planejamento do futuro é uma forma de pensamento lembrar o passado é uma forma de pensamento então são todos os mecanismos que estão associados a algum tipo de direcionamento da intenção eu peço para você planeje o futuro ou você mesmo pede para você eu vou planejar o futuro eu vou planejar como é que eu vou daqui para o almoço eu vou então mas existe uma outra parte desse processo de pensamento que é o pensamento espontâneo que todo mundo aqui já viajou pelo menos uma vez olhando para mim descolou e foi para algum outro lugar todo mundo todo mundo e eu não tenho dúvida disso porque saiu um trabalho recentemente mostrando que 70 a 80% do nosso tempo acordado a gente está viajando olha que doideira e viajando é isso esse é um processo que a neurociência e a psicologia tem chamado de mind wondering curiosamente uma coisa que eu estava até falando para o Henrique ontem que quem me chamou atenção foi o Lucas há um tempo atrás que a palavra alucinar também tem uma outra um outro significado que é the wondering of the mind the wondering of the mind então o que que essa rede está relacionada ela está relacionada a esses processos ela está relacionada a esses processos de the wondering of the mind o que que a ayahuasca faz e o que que a meditação faz o que que a psilocibina faz o que que o LSD faz são esses três achados que eu estou mostrando para vocês esse com ayahuasca que a gente fez um tempo atrás dois anos atrás e esses dois um com psilocibina e outro com LSD o que que consistentemente acontece com essa rede quando o indivíduo está sob o efeito de uma substância psicodélica existe uma redução da atividade dessa rede qual é a interpretação disso existe uma redução do estado de mind wondering de devagar você de devagar qual é a nossa então interpretação dessa brincadeira então qual é o rumo por onde que a gente tem caminhado quer dizer quais são os próximos passos e por onde que a gente está dando a gente tem trabalhado com a seguinte perspectiva com a seguinte hipótese que as substâncias psicodélicas elas dão luz aos seus próprios pensamentos espontâneos o que você está vendo na experiência são os seus próprios pensamentos independente do que é pensamento independente do que é pensamento porque quando eu não queria que vocês associassem pensamento a conteúdo de pensamento uma coisa é o processo de mind wondering outra coisa é o que ocupa outra coisa é o conteúdo que está naquele stream of thoughts como o William James chamou esse stream of thoughts o que é um thought o thought é o conteúdo é o conteúdo o conteúdo muda sobre o efeito da ayahuasca não tenho dúvida não tenho dúvida que a cognição que você está trabalhando não é essa cognição que a gente está aqui acordado não é essa é diferente agora o processo o processo o pensamento espontâneo ele está lá permanente? muito provavelmente muito provavelmente o que é a maior a maior chave para a gente dizer ou uma das grandes chaves para dizer que o pensamento espontâneo de fato ocorre o ato criativo eu estou aqui conversando com você e de repente ui, tive um estalo de onde é que veio o estalo? ele estava lá ele estava rolando ele estava lá ele estava rolando mas estava rolando como pano de fundo qual é a nossa hipótese então e que a gente tem trabalhado com essa hipótese e fazendo experimentos para tentar testar essa hipótese é que o que você está vendo então são os seus próprios pensamentos a partir da modulação do sistema visual o sistema visual faz com que você veja com que você ganhe a luz do que você está vendo mas o que você está vendo são os seus próprios pensamentos só para concluir tendo em vista que a mesa era sobre neurociências propriamente eu queria trazer para vocês só uma outra perspectiva rapidamente que também é uma perspectiva que eu diria de uso desse tipo de substância como uma ferramenta como uma bengala que é o uso terapêutico uso terapêutico então o uso terapêutico é um uso também da substância com uma perspectiva terapêutica que no fundo é o que acho que todas as pessoas ou a maior parte das pessoas que se submetem a uma experiência com a ayahuasca com psilocibina de certa maneira o que vocês e o que a gente está fazendo é usar a substância o que você está fazendo é usar ela está usando ela para alguma coisa nesse caso o uso dessa ferramenta então aparece dentro dessa perspectiva de uma perspectiva terapêutica uma perspectiva terapêutica em terceira pessoa usando a ciência então o que a gente eu vou passar rapidamente só dois resultados que o Rafael já mostrou para vocês coordenado lá pelo Jaime então basicamente que a gente está vendo ali naquelas duas linhas de cima que vocês estão vendo isso é severidade de depressão e o que vocês estão no eixo X o que vocês estão vendo é tempo então vocês estão vendo a linha descendo significa dizer que com o tempo os sintomas de depressão foram sendo aliviados com uma única intervenção com a Ayahuasca nesse primeiro estudo com seis pacientes nesse segundo estudo com 17 pacientes então o que você está vendo é uma redução dos sintomas depressivos em resposta a uma única dose de Ayahuasca isso foi reproduzido recentemente pelo grupo da Inglaterra usando psilocibina mostrando o mesmo tipo de fenômeno que é o impacto positivo da psilocibina nos sintomas de depressão então a redução nos sintomas de depressão após uma única exposição à psilocibina no nosso caso Ayahuasca qual o problema desses trabalhos nenhum deles controlam pelo placebo esse é o maior problema e é um problema grave placebo em depressão tem estudos mostrando 55% de efeito placebo em depressão em outras palavras esses estudos eles sugerem que 55% das pessoas com depressão quando submetidos a um tratamento com placebo melhoram então em outras palavras todos esses três trabalhos que eu mostrei para vocês estão contaminados por isso porque é um estudo aberto todos os pacientes e os pesquisadores sabiam que a substância que estava sendo utilizada naquele momento era uma substância que poderia aliviar ele dos sintomas depressivos com isso a gente começou um estudo duplo cego em janeiro de 2014 acabamos esse estudo agora recentemente e eu queria só mostrar para vocês rapidamente já do duplo cego alguns resultados desse duplo cego isso é uma escala para depressão chamada Hamilton em vermelho vocês estão vendo o grupo de pacientes com depressão que foram submetidos a uma única dose de ayahuasca e foram acompanhados ao longo de nesse caso a gente está mostrando o dado antes e sete dias após a sessão dentro do laboratório mostrando uma redução maior no grupo que bebeu ayahuasca do que no grupo que bebeu placebo eu posso dissecar um pouco melhor esse dado e quando eu disseco o dado a gente nota muito claramente que a curva do dado é muito linda a gente vê um efeito placebo incrível em azul que você está vendo ali é uma outra escala só que agora eu estou avaliando antes um dia depois dois dias depois e sete dias depois o efeito significativo então que a gente vê vem de uma redução do placebo o placebo olha em azul altíssimo sete dias depois as pessoas não acreditam mais no placebo e as pessoas que estão sob o efeito que passaram por a sessão da ayahuasca continuam acreditando no efeito de certa maneira eu queria então concluir trazendo para vocês algumas características que eu acho importantes dentro desse cenário geralmente o uso da ayahuasca e de outras substâncias psicodélicas em boa parte principalmente de outras substâncias acho que menos da ayahuasca está relacionado a características de prazer de transcendência enfim a ayahuasca carrega um outro elemento de sofrimento que eu acho que não é tão presente em outras substâncias e esse elemento de sofrimento ele é muito claro eu diria nesse slide então a mensagem com esse slide que eu queria trazer para vocês é primeiro o desenho que vocês estão vendo à esquerda é de um paciente com depressão e esse é o desenho que representa a experiência dele com a ayahuasca e a primeira frase é a frase que representa a experiência dele eu estive por quatro horas em contato com a essência da dor tudo era dor de forma geral os pacientes sofrem lá no laboratório absurdamente sofrem quer dizer sofrimento algumas pessoas só sofrem mas a maioria sofre e encontra buraquinho de paz tem uma experiência equilibrada entre sofrimento e paz e pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas eu diria de 37 duas pacientes de 37 pacientes dois tiveram experiências que eu diria prazerosas só para me adiantar dos 37 pacientes quatro já procuraram a gente para repetir a sessão então quatro pessoas que acharam que tiveram benefício já procuraram a gente para repetir uma sessão a mãe de um paciente procurou a gente para repetir a sessão no filho dele dela mas o filho dela é esse paciente que não quer saber de repetir a experiência então eu queria agradecer a vocês agradecer a toda a equipe envolvida nesse projeto uma equipe bastante grande e agradecer particularmente ao grupo de pesquisa de natal enfim a esse grupo de pessoas maravilhosas que eu tive a chance de encontrar na vida agradecer a vocês pela oportunidade de mais uma vez expor esses resultados obrigado agradecer agradecer a todos a todos a gente a gente a gente Tchau, tchau.